Teve início hoje uma campanha nacional que faz parte das programações do Agosto Lilás. São ações realizadas pela polícia durante todo esse mês. Atividades que têm como proposta sensibilizar a população e ao mesmo tempo dar o recado em tom de alerta sobre os perigos dos ciclos de violência doméstica. Em Teoflotone, as atividades deram início na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, autoridades que todos os dias atendem mulheres vítimas de violência doméstica, física ou psicológica. Os crimes, segundo Maria Helena, são cometidos por homens que não respeitam as mulheres. Nós já estamos, pelas nossas andanças, através do programa Assistência Itinerante, nós já estamos fazendo roda de conversas com os agressores. No sentido de conscientizá-lo, para sair deste mundo de agressão, de ver a mulher como aquela companheira, como aquela pessoa que ele decidiu fazer a caminhada na vida e que merece todo o respeito. Março de 2021, Teoflotone, a Prefeitura de Teoflotone, até uma exigência mesmo do nosso prefeito, foram criadas duas casas. A Casa da Mulher, Maria Nunes Guimarães, que recebe a mulher para o atendimento psicológico, para o atendimento social, para o atendimento jurídico, para que a mulher se sinta fortalecida para a tomada de decisão dela, como também foi criada a Casa Abrigo. Esta Casa Abrigo é para acolher aquela mulher que não pode mais conviver com o seu agressor. A Polícia Militar está presente nos 853 municípios de Minas Gerais e é ela que tem a responsabilidade de dar o primeiro acolhimento à mulher vítima da violência até que ela chegue a uma unidade da Polícia Civil para a continuidade do atendimento e receber o acolhimento necessário. A PM é o primeiro elo da corrente de proteção social da família quando acontece risco por conta de comportamento agressivo dos homens, segundo o militar. A Polícia Militar também é um órgão de Estado e por isso tem essa capitalidade para atender, através do seu trabalho de prevenção, todas essas situações que porventura venham a atacar a mulher. Não só a mulher, mas toda e qualquer pessoa. Mas o mês de agosto agora é um mês pontual para que nós repensemos essas atitudes de violência, em especial contra a mulher, e também a violência em ambiente doméstico. Minas Gerais registrou aumento de mais de 50% no número de feminicídios em relação ao mesmo período do ano passado. A delegada de atendimento às mulheres considera que não existe algum perfil definido para os criminosos. Para facilitar a comunicação de situações de risco no Vale do Mucuri, a Polícia Civil vai lançar esse mês um aplicativo para que as mulheres se protejam. Do projeto Frida, que é uma ação de governo, no sentido de instalar um aplicativo, inaugurá-lo aqui na sede da regional, para que as mulheres possam passo a passo ali denunciar via celular a ocorrência de violência doméstica.